Também eu me sinto na responsabilidade como uma pessoa que com ele interagiu e sempre tive pelo senador, presidente e governador Itamar Franco, uma relação de crescente respeito, cooperação e construção. E, como outros colegas, aqui também dedico o meu pronunciamento de hoje a ele. A ética está de luto. Morreu, neste final de semana, aos 81 anos, o senador e ex-presidente da República, Itamar Augusto Coaltiero Franco. Itamar foi um político respeitado por aliados e opositores. Ele foi o exemplo de político sério, honesto e responsável. Foi com seriedade, hombridade e honradez que exerceu seus mandatos políticos sem privilegiar quem quer que fosse, por mais que privasse de sua intimidade. Também era polêmico, de temperamento forte. Muitas vezes a imprensa o chamou de teimoso e birrento. O Brasil deve muito a Itamar Franco. Ao assumir a presidência da República, o país atravessava uma enorme crise política, fruto do impeachment de Fernando Collor. E, ao mesmo tempo, vivia um delicado momento econômico com a inflação acima de 3% ao ano. A democracia brasileira retomava seus primeiros passos. E Itamar, com um espírito público ímpar, convocou todos os presidentes dos partidos políticos existentes e perguntou-lhes se queriam que fosse convocada a nova eleição, já que restavam dois anos de mandato, do final de 1992 a 1994. Ficou em silêncio por alguns minutos. E, frente à concordância exposta pelo silêncio de todos, assumiu o cargo de presidente da República. Num momento de crise, Itamar Franco fez uma transição democrática sem turbulência.